Bom pessoal, vamos trazer um vídeo diferente hoje aqui para vocês, deputado Nicolas, entre outros, rasgando o verbo, falando tudo que está acontecendo aí no Brasil, acontecendo com os parlamentares. Esse é o momento certo aí eu acho de reagir, de partir para cima, aproveitar toda essa investida do bilionário Elon Musk mostrando a verdade que está acontecendo no país e nesse momento a turma poderosa parece que se encontra meio recuada. Então vamos ver o que os deputados têm a dizer e o que eles vão fazer, tentar fazer para que pare, para que o Brasil pare de ser um párea mundial. O Brasil hoje é visto no mundo todo como um país comandado por um ditador, e é um ditador de toga, segundo muita gente. Vamos ver o que o Nicolas e os outros têm a falar. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro, o que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni que tem quatro anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões que eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro da Petrobras, de estatais? Mas hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e querem colocar pessoas que pensam diferente na cadeia horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos, dissemos há pouco tempo atrás, de que o Brasil vilaria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo aos prerrogativos deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faú. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, nos comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter agora. Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber, de fato, quem controla os senhores, eu pergunto para vocês. Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também é um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que, de fato, controlam a tua opinião e daqueles que, de fato, não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversos jornais que estão em coluio com tudo o que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcelo Varrate, pessoas que estão sendo condenadas há 16 anos de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o coronel Naime, que até hoje a sua família pede piques para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto. Inclusive com os seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais. A democracia é horas. O que, de fato, é o ataque à democracia, não, Antônio Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão, como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O monarque abriu-se uma investigação por ele, porque ele chamou o Flavio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de Magra Fake News, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes, que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui, na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo, por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta. para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que eu subir o microfone depois. Fechou a fobia. Nós estamos vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que, algum tempo atrás, haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos. Assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde a algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém? Se alguém que está aqui responde a algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém? Mas ninguém aqui responde. Nem um inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto. Quantos aqui? Levanta a mão, por favor. Responde a algum inquérito pelas suas palavras. Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para parlar, para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda, e com o Alexandre de Moraes, só existe, e só é plena, se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado, será acordado seis horas da manhã com a Polícia Federal com arma e empunho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar, e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita. Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. 47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, do dois meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade, para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial. Que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo, quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde, e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram. Vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos. Afinal de contas, acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distoantes, mas... E menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade, já! Obrigado. Senhoras e senhores, o que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, e, na sua grande maioria, bolsonaristas, é que, mais uma vez, a Suprema Corte está sendo atacada. E por que isso? Porque, na verdade, querem confundir crítica à CPF, a ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o basilar da democracia que é a Suprema Corte. Mas, não deixaremos de criticar atos de servidores públicos. Sim, os ministros da Suprema Corte, tais como nós, deputados e senadores, nada mais são do que servidores públicos. E nós estamos aqui, sim, a criticar o comportamento inconstitucional de alguns desses servidores que são ministros da nossa mais alta Corte. Estamos aqui, não só em nosso nome. Estamos aqui pela liberdade da juíza Ludmila Lins, que, por ter criticado a Suprema Corte, está exilada. Estamos aqui pela liberdade e sem salário. Estamos aqui pela liberdade de Alain dos Santos. Estamos aqui pela liberdade de Oswaldo Eustáquio. Estamos aqui pelo direito à crítica, por mais ácida que seja, do desembargador Sebastião Coelho. É por isso que nós estamos aqui. No dia 20 de agosto de 2020, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal às seis horas da manhã por conta de um Twitter. E o Twitter que eu ousei, ousei publicar, dizia, chega! Precisamos mobilizar a população brasileira e forçar a que o Senado Federal cumpra o seu papel. Epítema, já! Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Um vídeo diferente do que a gente costuma trazer aqui. Se o pessoal gostar, eu vou trazer mais, mas não nesse canal, né? Fazendo um outro canal para trazer somente esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo diferente, né, pessoal? É diferente do que a gente costuma trazer aqui para não bagunçar, para não misturar. Mas hoje eu trouxe aqui e eu vou estar deixando aí também o link do meu outro canal. Quem puder estar indo lá, se inscrevendo, dando essa força para a gente, né? É um conteúdo diferente. É um conteúdo dos deputados, falando, senadores, né? Aqui a gente traz mais os jornalistas, né? Como o Paulo Figueiredo, o jornal Gazeta do Povo, o Revisto Oeste, e para não dar essa bagunça, né? Porque às vezes tem um tipo de público que não curte assistir esse tipo de conteúdo, curte mais ver conteúdo jornalístico mesmo. Mas hoje, como eu não achei nada interessante, né, para postar, o que eu achei mais interessante foi esse vídeo de hoje do Poder Legislativo tentando uma reação contra todas as arbitrariedades que vêm sendo feitas por uma única pessoa, né? Não é por uma instituição, gente. Não é a instituição toda. É uma única pessoa, né? Inclusive, até o Vingador mais forte lá, a gente não vê falar nele, né? Ele não está aí. É assim que teria que ser. Não tem que estar se ouvindo falar todo o tempo de uma única pessoa e falando mal, no caso, né? O mundo está falando mal de uma pessoa, só que eles querem criar uma narrativa de que essa pessoa é a certa e o mundo todo está errado. O mundo inteiro está vendo coisas aonde não tem e o dono da verdade, o poderoso chefão, é o certo. Alguma coisa não bate aí, né? Quando tem muita pessoa falando que você está errado, precisa analisar ali, repensar para ver se você realmente está fazendo o certo e se você achar que está fazendo o certo, é falta de caráter mesmo. é projeto mesmo de tirano, né? A tirania não é algo legal, nunca foi, sempre prejudicou a maior parte da população, a parte esmagadora, enquanto umas pessoas estavam sendo enganadas, né? É o que está acontecendo. Um pouco de gente está sendo enganada, sendo usado como massa de manobra, mas chegará o dia, Deus o livre que chega esse dia, né? E até essas pessoas vão acabar sendo beneficiadas, dá para falar isso? Vão acabar sendo apetadas, né? Por esse projeto tirano aí, que está tentando destruir o que eles tanto defendem por boca, né? O caso é a democracia brasileira, eles falam muito sobre a democracia, mas quando se trata de guardá-la, a gente vê que são apenas palavras, ações, as ações deles passam muito longe de defender a nossa democracia, né? Que Deus possa aí nos abençoar e nos dar força, dar força ao parlamento para que as coisas sejam reveladas e para que uma providência seja tomada. Eu acredito que essa reviravolta aí do Elon Musk foi um start, né? Foi Deus aí ajudando o Brasil, dando um start a uma nova era aí que pode estar chegando no nosso país. Lula cobra anac e gol por morte de cachorro em voo a... Cê tá de sacanagem, né? Cê não cobra a rachadinha, a corrupção, as emendas liberadas em momentos oportunos? Por que que cê não cobra? Por que que as coisas estão caras? É de tirar... Isso aí é jogando para a minoria, né? Que tem uma minoria de pessoas aí eu gosto, tem um animal, tem um cachorro, gosto muito, mas assim, gente, eu, assim, para mim animal é animal, humano é ser humano, né? Parente, filho, esposa, animal, para mim ele é animal, vive comigo dentro de casa, cuida e tudo, mas é um animal. Então, cê vim, um presidente, vim cobrar, negócio de animal, acho que isso aqui acaba ficando feio, tá? Tanta coisa para ele falar, ele vem falar uma coisa de um cachorro que morreu, tanta gente que morre de acidente todo dia aí e a gente não vê ele cobrando rodovias melhores, duplicação de rodovia, para mim, essas pessoas valem muito mais do que um cachorro, tá, gente? Me perdoa aí, quem pensa diferente, mas os familiares dessas pessoas que perdem a vida aí nessas estradas, caminhoneiros, trabalhadores aí, dói muito mais do que perder um cachorro. Tem, 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 para mim não deve ser esse tipo de assunto, não, vai ter muita gente que vai discordar, mas para mim uma vida, um parente vale mais do que um animal e ele falar de um cachorro que morreu em voo e não falar, porque aí ele teria que falar das pessoas que morrem nas rodovias emburacadas e por que que elas não são duplicadas, né? Será que é porque o dinheiro das emendas são levados para outros fins que aparecem aí no meio do caminho? no meio do caminho.